E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora ganhar muito dinheiro, ERP no GTA Online? Bora lá então pessoal! Pessoal, exatamente! Pessoal, esse método que eu vou ensinar para vocês é praticamente uma captura 999 rodadas para todas as plataformas. Não é uma captura, tá? Mas o sistema é muito semelhante porque o método é AFK, é um método que você não precisa fazer absolutamente nada e o jogo vai fazer tudo para você. Porém, você vai ganhar muito dinheiro e muito ERP. Mas antes de mostrar esse método, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não foi inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado! E eu peço também para todo mundo, por favor, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com todos os seus amigos nas redes sociais, fechou? Pessoal, para fazer esse método você vai precisar da ajuda de um amigo. Eu vou usar minha conta secundária, mas o método é muito bom mesmo. Principalmente se você for iniciante e não tiver absolutamente nada no GTA. Toda semana eu trago aqui para vocês no canal um vídeo falando das atualizações ou da atualização que a Alkstar traz bônus e dinheiro ERP. Então, toda semana você vai poder fazer esse método sem nenhum problema. A única coisa que vai diferenciar é o serviço que você vai escolher, que é um serviço que estiver dando duplo dinheiro ou triplo dinheiro. Essa semana o serviço que está dando triplo dinheiro, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, ok? Então já fique claro que eu gravei na semana que estava dando triplo dinheiro em um modo adversário. Se não for esse, você pode fazer o método porque ele é igualzinho. Se você não tem ninguém para te ajudar para fazer esse método, entra no nosso Discord, link na descrição, vai lá e pede ajuda. Você pode colocar também aqui nos comentários desse vídeo o seu ID e a plataforma que você joga e pedir ajuda. Não fique parado. Pessoal, lembra que o método AFK da captura 999, você precisa ir para uma sala apenas por convite? Pois bem, esse método você precisa ir para uma sala apenas por convite. Na sala apenas por convite, você vai conseguir colocar sete rodadas. Só que tem um detalhe. Automaticamente, o jogo vai dar uma rodada para você, uma rodada para o seu amigo. Uma rodada para você, uma rodada para o seu amigo. Totalizando 13 rodadas. Quem ganhar as 13 rodadas vai ganhar o dobro do segundo colocado, ok? Você pode combinar com o seu amigo. E essa semana o modo adversário, fuga de mestre, está dando triplo dinheiro, triplo RP. E é para no mínimo duas pessoas. Pessoas, olha que método ótimo para você fazer AFK. Muito top, né pessoal? Lembrando que eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, se vai ser esse método ou não. Se não for, você procura um outro método que seja para no mínimo duas pessoas e esteja dando duplo ou triplo dinheiro, triplo RP. Reforçando, esteja em uma sala apenas por convite, para poder aparecer para vocês sete rodadas. Você vai confirmar o serviço e não precisa fazer nenhuma modificação, exceto modificação nas rodadas que você precisa colocar sete rodadas. Agora vem o pulo do gato. Depois que você confirmar as definições de sete rodadas, convidar o seu amigo e você vai botar para jogar. Você e seu amigo precisam fazer exatamente a mesma coisa. Clicar em pronto para jogar e após fazer esse pronto para jogar, vocês precisam pegar um elástico ou até mesmo um fio, uma linha. Ou até mesmo, simplesmente é para amarrar o controle, os dois analógicos um em direção do outro. Ou até mesmo, você pode colocar um analógico do controle em direção do outro e colocar ele de cabeça para baixo em cima de uma mesa. Simplesmente a sua câmera vai ficar girando. Importante! Coloque um cabo USB no seu controle e liga ele no console para ele ficar carregando e não descarregar. Feito isso pessoal, pronto. Você pode fazer qualquer coisa. Se a sua câmera começou a girar, o jogo vai fazer tudo para você. Você vai ganhar uma rodada, seu amigo vai ganhar outra rodada. Tudo automaticamente. Totalizando aquele total de três rodadas que eu falei anteriormente. Olha que top! Merece muito o seu like esse método, não é mesmo? Você vai ganhar muito, mas muito dinheiro e muito RP. Vocês vão ver aí. Já vou finalizar os serviços para vocês verem. Eu passei aqui e deixei o tempo rodando sozinho. Mas eu fiz um corte no vídeo e já fui direto para o final. Jogo vencedor. Eu ganhei 253.620 e mais 24.750 de RP. Olha que maravilha pessoal! O meu amigo vai ganhar metade disso. Agora tem outras dicas importantes para vocês. O que eu recomendo. Quando finalizar o jogo, ele também no automático vai te jogar para a tela do mesmo serviço. Dando opção para você escolher outro serviço. Só que lembra que você não está aqui. O jogo está fazendo tudo para você. Reparem só. Vai ficar carregando sozinho. E quando o tempo acabar, automaticamente ele já vai entrar no novo serviço. O único problema é... Não é perfeito. É quase perfeito. É que você precisa vir de tempos em tempos até o teu console e dar uma olhadinha se está nessa câmera. Se estiver nessa câmera, você vai ter que confirmar as definições e botar para jogar. Aí larga o controle na mesma posição. Analógico um de frente para o outro. De cabeça para baixo o controle e pronto. Beleza, pessoal? Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.